Trump rompe trégua e reabre guerra comercial com a China. Daqui a algumas horas, quando abrirem os mercados financeiros asiáticos, vamos poder começar a observar os efeitos da inesperada decisão de Donald Trump de fazer recuar a estaca zero às negociações de um acordo comercial com a China e impor, de imediato, uma elevação para 25% dos impostos de importação de produtos chineses de baixo médio conteúdo tecnológico, a mesma punição que já era aplicada aos de alto conteúdo tecnológico. Contra todas as previsões do início do ano, a economia mundial vinha tendo um comportamento positivo, com dois trimestres de desempenho positivo tanto para a economia chinesa quanto para a norte-americana. Em dezembro do ano passado, em Buenos Aires, dirigentes dos dois países haviam acertado uma trégua na guerra comercial e abriram negociações mas, cinco meses depois, os Estados Unidos julgam que vão conseguir colocar o pé na goela chinesa pelo seu mercado. As negociações, era a crença geral, iam progredindo, mas desandaram. Se o Brasil não estivesse espontaneamente acorrentado aos interesses norte-americanos, seria uma janela de oportunidade comercial para o Brasil. Como estamos, é muito maior o dano potencial de uma desestabilização dos mercados financeiros internacionais que virá desta decisão, da qual falta apenas sabermos a extensão. O que não vai demorar.